E a gente, depois de praticamente 20 dias de muito trabalho, um trabalho difícil, o incêndio na reserva biológica de Soretano, enfim, foi controlado. O momento agora é de varredura, fiscalização de uma imensa área que foi destruída para evitar que esse incêndio volte, até porque as chuvas que caíram foram, foi uma chuva pouca, né? E a gente não tem previsão de grandes quantidades de chuva para os próximos dias. Para fazer uma avaliação do trabalho que foi feito, da área queimada, foram pelo menos 2.500 hectares de floresta atlântica, de mata atlântica queimada, está conosco o analista ambiental da reserva biológica de Soretano, o Valdir Martins. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Cláudio. Bom, podia estar melhor. Podia estar melhor, né? Se a gente não tivesse que falar de uma tragédia, né? Mais um impacto, mais uma pancada que a reserva biológica está recebendo, né? Foi um trabalho de praticamente 20 dias em que, se vocês não tivessem esse reforço aí do Exército, esse trabalho intenso do Corpo de Bombeiros e, claro, também dos voluntários, seria difícil controlar aquele incêndio, né, Valdir? Sim, Cláudio. Na verdade, as unidades de conservação, elas têm uma estrutura, assim, que são estruturas para combate de pequenos incêndios, de focos, de incêndios, né? Só que esse incêndio da reserva de Soretano, ele se deu de uma forma diferente dos outros, porque ele atingiu a calha de um rio, né? E a calha do rio, ela está muito seca agora, com o período de seca prolongado que a gente está vivendo. Os nossos córregos não têm água, estão sem água, né? E aí nós tivemos que imediatamente pedir o apoio das entidades, principalmente o Corpo de Bombeiros, que é o primeiro que a gente recorre, né? E que nos apoia desde sempre, como se diz, o Corpo de Bombeiros está sempre a posto, né? E foi a ajuda deles, né? Nós temos um grupo de brigadistas também, preparado, que são, não é um número significativo, mas é um pessoal muito bem treinado, né? O pessoal vê uma equipe do Rio de Janeiro, dos brigadistas lá do IBAMA, da Serra dos Órgãos, né? Que fica local lá em Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, junto com os do ICMBio, né? Então, é um pessoal que se envolveu muito, né? Se envolveu muito no controle do avanço do fogo. Na verdade, o fogo a gente conseguiu controlar o avanço dele. O raio de ação dele, vocês conseguiram? A gente conseguiu, assim, manter uma área próximo da calha do rio. E aí, posteriormente, depois que o Corpo de Bombeiros já tinha desenvolvido o estado já há uma semana, a gente pediu o reforço através do batalhão 38º Batalhão de Infantaria, né? Do exército que veio desse reforço. E a chuva que caiu, que veio realmente a auxiliar e muito nessa hora, né? Sim, sem dúvida. Um incêndio dessa natureza, na verdade, eliminar ele é só com a chuva. Então, todo o esforço que é feito é no sentido de controlar o avanço, né? Controlar para que o raio de destruição seja menor. Valdir, ainda não está mensurado de maneira mais precisa, mas dá para avaliação de vocês que pelo menos 2.500 hectares foram destruídos dessa vez, né? É, na verdade, a gente ainda não conseguiu fazer, mensurar a área com exatidão, né? Porque a gente está realmente mais envolvido, preocupado com eliminar toda a possibilidade do fogo retornar, né? Mas estima-se que seja em torno de 2.400, 2.500 hectares. Perfeito. Eu vou pedir o nosso... Já está na tela, né? Eu pedi, mas já colocaram aí. Valdir, a gente está vendo ali o vídeo, né? Feito por vocês lá. Esse fogo é ali no Rio Barraceca. Certo. Você percebe que a calha do Rio Barraceca, ela é uma calha bastante variável em termos de largura. Tem locais que ela varia de 600 metros, outros lugares chegam a 2 quilômetros de largura. Entendi. Nós temos um ambiente aí, nesse local que está queimando, a Lagoa do Macuca, ela chega a quase 2 quilômetros de largura. 2 quilômetros? É muito grande. É muito larga, né? Que se estiver bem cheio, ali vai estar tudo alagado, inundado. Com certeza. A lâmina d'água é bem maior do que está. Só que hoje, os nossos corpos hídricos, eles estão, além da degradação pelo assoreamento que a gente tem observado, né? Ela está sem água. A água praticamente sumiu. Nós não temos... Agora, a gente vê que do lado de cá, ali, parece que tem água, né? A gente vê uma lâmina d'água aqui, né? Pois é, por incrível que pareça, Cláudio, isso não é... é muito pouca água ali, é uma lama exposta. É a lama exposta. Entendi. Ali, né? Então, a água mesmo tem muito pouco. E daquele outro lado, aquela fumaça toda, a vegetação queimando, sendo consumida pelo fogo. E aí, Cláudio, eu gostaria de ressaltar uma coisa importante aí, nessa foto aí, nessa imagem. Essa é uma situação que os nossos corpos hídricos se encontram. É a situação de assoreamento. A gente se surpreende com essa questão dessa lagoa, que você olhando assim, imagina que é água, mas é lama. É lama. São sedimentos, são erosões laminares que ocorrem ao longo da bacia, ao longo dos tributários do rio Barraseca, que com o tempo, no período da chuva, elas carreiam para dentro do rio. E ali, como é um ambiente lente, que é um ambiente de águas paradas, ela vai acumular. Ela não consegue descer. Então, ela vai acumulando nessa... Valdir, tem uma imagem também bastante chocante, que é um dos animais ali, um desespero dos animais, principalmente os pequenos, a gente vê cobras, uma ave ali, um tatu, né? Então, uma perda muito grande também para a fauna, né? É, a questão da perda, Cláudio, pelo fato de nós estarmos enfrentando um período de seca muito grande, o rio Barraseca praticamente é o único local hoje que tem alguma água para os animais se... Muito pouco é o que tem. Para a dessedentação dos animais. Então, é normal que os animais da reserva migrem para... Para aquela região ali. Para aquela região. E principalmente para dentro da área de pântano, procurando água. E aí a gente imagina que o dano foi muito maior, porque tinha muitos animais nessa área. Entendi. A gente viu ali o trabalho dos brigadistas também. Um fator também que foi complicado para vocês foi o calor intenso. Nós estamos vivendo dias muito quentes no mês de março, né? E as equipes se revezavam 24 horas por dia. Sim. A condição é muito adversa. A condição de trabalho é muito adversa. Primeiro, pela alta temperatura, de três horas da tarde, o calor é muito forte. A fumaça é muito intensa, porque ali tem muita área de turfa, né? É verdade. A turfa vai queimando, ela vai exalando. O calor é muito forte. Um cheiro muito forte, né? E o calor. E a condição, assim, natural também da reserva, porque elas são áreas inacessíveis. Tem áreas ali, Claudio, que nunca foi, nunca foi, assim, ninguém teve acesso, assim, digamos. Não se entra. São áreas que a gente consegue de áreas quase intangíveis ali dentro da reserva, né? Que foram atingidas. Imagina ter que adentrar aquilo ali para poder apagar fogo. Imagina que é muito complicado. Agora, Valdir, a gente falou do prejuízo, desse grande impacto para a reserva, que em dezembro já tinha sofrido mais um duro golpe, foi um incêndio no meio da mata ali. Agora, o que a gente não pode deixar de falar é das possíveis causas, né? Que, infelizmente, uma prática muito comum é a questão da queimada em pasto, em propriedades rurais, que acabam combinando com isso que a gente está vendo, né? Sim. É, na verdade, Claudio, a questão das práticas culturais, existem algumas coisas que já não são mais toleráveis serem utilizadas, principalmente o uso do fogo para manejo de áreas. É algo já ultrapassado, já, né? Na verdade, é uma prática meio medieval, né? Mas, infelizmente, a nossa região ainda adota, tem muitos agricultores que ainda adotam esse tipo de recurso para fazer o preparo primário de áreas. Outros que utilizam muito ainda essa prática são os agricultores na época da renovação das lavouras de café. Acha mais fácil tacar fogo em tudo? Acha mais fácil amontoar, faz o arranqueiro do café, amontoi e coloca fogo. Então, é um prejuízo muito grande, não só para a questão da perda da matéria orgânica, que se perde com o fogo, né? E os riscos de... Muito grande, né? ...de provocação de incêndio, né? Em áreas... Esse tempo seco e o vento forte, uma fagulhazinha dessa voa muito facilmente. Olha, Cláudio, dentro dessa área que a gente fez o combate de incêndio, porém, que pareça, as fagulhas, elas chegavam a alcançar mais de 100 metros de distância. Pode levar esse incêndio para... Você, né? Então, tinha muito combustível, como se disse, muito combustível para ser queimado, principalmente nas áreas de pântano, nas áreas de pantanosos que se encontram secas, né? A vegetação, ela é uma vegetação alta, chega a 2 metros de altura, né? Queima muito facilmente. Queima muito fácil, né? E os ventos, não sei se aqui na cidade, muitas vezes não observa, mas nós temos uma predominância de vento, no sentido mais do oceano para o continente, né? Que ela pega muito forte pela calha do rio. É, são os canais que ela encontra, né? Exatamente. Dificulta o combate ao fogo. Imagino. Valdir, agora, a estrutura de apoio que vocês tiveram foi muito boa, inclusive até de empresas particulares, né? Que deram um suporte muito bom. Olha, felizmente a reserva de Soretama ainda, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, de pressões que a gente enfrenta lá dentro, caçadores, risco de incêndio, uma série de coisas que acontecem, a reserva ainda é um ambiente, assim, muito valorizado pelas pessoas. A sociedade valoriza muito a existência da reserva, né? E tem apoiado muito no sentido, quando você precisa do apoio das empresas, elas se dispõem a ajudar. Hoje, nós tivemos apoio de diversas empresas que nos apoiaram aí com equipamentos, com carros-pipas, né? O corpo de bombeiros, o exército que se dispôs, o governo do estado se sensibilizou para o problema. Pessoas comuns, brigadistas, voluntários do entorno, assim como tem aquele que não valoriza a reserva, que entra lá para destruir, para caçar e até, né? Então, mas nós temos pessoas simples também na sociedade que estão ali e que nos ajudaram e que deram um exemplo, assim, de compreensão, de visão. É porque entenderam a importância da floresta, né? De visão ambiental e estão ali nos ajudando, né? E isso aí é uma coisa que, como se diz, que restaura as nossas, né? As nossas forças para continuar, né? Preservando o que resta ainda da nossa matemática. Tem pessoas que estão preocupadas com isso. Tá, Jói. Valdir, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, fazendo essa avaliação, depois dessa tragédia. Como você mesmo disse, o trabalho continua por mais alguns dias, porque agora é fazer uma varredura para ver onde tem ainda algum foco, né? É, só para ressaltar, Cláudio, é interessante, a reserva, ela pertence, está inserida dentro de quatro municípios. Sim, claro, né? Vila Valério tem um trecho. Soretama. Soretama tem outra parte, Linhares tem outra parte. E Jaguaré. E Jaguaré. Quatro municípios. Esse incêndio atingiu três municípios, praticamente. Atingiu o município de Jaguaré, que é onde começou o incêndio, numa fazenda lá. Pegou uma parte do município de Linhares, certo? Que o município de Linhares, na margem direita da BR-101, já é município de Linhares. Ali é Linhares. Do outro lado já é Soretama. Do outro lado é Soretama. Entendi. Então aquela parte ali da margem direita da BR-101... É Linhares. É município de Linhares. E pegou o município de Soretama também. Então a dimensão do incêndio foram muitos quilômetros de linha de fogo. E esperamos que a gente, como se diz que esse processo, essa queima, esse incêndio, também sirva de aprendizado para não só para nós como gestores também, mas também para toda a sociedade que está aqui. É verdade. Até para quem foi o provocador disso, de certa forma, que possa pensar, olha, o cuidado que deve ter ao administrar a propriedade rural para exatamente não levar um prejuízo desse. Ô, Baldi, quero te agradecer muito pela presença, tá? E a gente está aqui à disposição para sempre divulgar as coisas importantes de preservação da nossa fauna e flora, dos ossos rios, que estão precisando de muito cuidado. Obrigado pela presença. A gente que agradece e eu deixo aqui um apelo, assim, para a sociedade, dizer que a reserva de Soretama, ela, muitas vezes as pessoas falam, não, a reserva é do ICMBio, a reserva não é do ICMBio. A reserva de Soretama é uma unidade de conservação federal, ela pertence à União e, ou seja, ela, pertencendo à União, é um patrimônio nosso. Ela é reconhecida hoje como um patrimônio natural da humanidade, juntamente com a reserva da Vale, a reserva natural Vale, que compõe o mesmo bloco florestal de Mata Atlântica, são quase 50 mil hectares de área preservada, né? E eu acho que cabe a cada cidadão, cada um de nós, dar a sua contribuição no sentido de preservar esse remanescente de Mata Atlântica que, né? É o que nos resta, né? Obrigado mais uma vez, Valdir. Esta edição do Sinoticias está terminando, você, claro, pode interagir conosco e enviar sua sugestão de reportagem. Mande para o nosso WhatsApp, aparece o número do seu televisor, 998506060, deixa lá, mande seu vídeo, sua foto, sua mensagem, sua sugestão. O e-mail para enviar sugestões também, pautalinhares.com, todo o nosso conteúdo, vídeos, reportagens, e entrevistas nas redes sociais, facebook.com, barra TVC Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube, ou o telefone da nossa redação, que está aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.